Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E recebemos uma nota de que o prefeito Arthur Virgílio Neto e a primeira-dama Elisabeth Valeico devem receber alta do Hospital Ciro-Libanês ainda nesta terça-feira, dia 28 de julho. O prefeito foi testado positivo para a Covid-19 no último dia 29 de junho e só deve retornar com a primeira-dama para Manaus nesta quarta-feira, dia 29. Ou seja, Manaus ficou praticamente aí um mês sem prefeito. O prefeito de Manaus e a primeira-dama estavam internados no Hospital Ciro-Libanês em São Paulo desde o último dia 6 de julho. Mais informações você acompanha ao longo de nossa programação aqui no Portal Norte de Notícias.